No dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla, a dura realidade de quem sofre com a doença. Com remédios caros, muitos pacientes recorrem à justiça para ter acesso ao tratamento adequado. A caminhada é normal, mas desde que seja curta. Eu caminho dois quarteirões e a perna já começa a puxar. Gilberto é um dos 30 mil brasileiros com esclerose múltipla. Doença inflamatória e autoimune que ataca o sistema nervoso e provoca lesões no cérebro e na medula. Causa dificuldades motoras e sensitivas nos pacientes. Aposentado aos 35 anos, o técnico em radiologia sobrevive da solidariedade do médico que o acompanha. Eu ganho algumas amostras grátis do meu médico que me ajuda, mas não é sempre. Como se não bastasse, exames para confirmar o diagnóstico são raros na maioria das cidades, assim como médicos especialistas no assunto. Quanto mais precocemente você inicia o tratamento, menores são as chances da pessoa desenvolver quadros incapacitantes, que acabam interferindo direto com a mobilidade, com a capacidade de trabalho da pessoa. A doença não tem cura e o tratamento é caríssimo. Um comprimido diário custa 300 reais. Para quem não pode pagar, a saída tem sido o judiciário. Aqui neste apartamento, por exemplo, mora uma paciente, a Cristiane, que conseguiu uma liminar na justiça, determinando que o Estado forneça os remédios. Mesmo assim, não foi tão rápido. Não, nada rápido. A gente teve uma decisão judicial no dia 25 de julho deste ano e ainda assim, ontem, depois de muita luta, a gente conseguiu pegar o medicamento. O diagnóstico veio em 2012. Hoje, a advogada de 36 anos precisa de ajuda para quase tudo, mas nem por isso quer deixar de lutar. No meu caso, que tenho acesso, entre aspas, à justiça de uma forma mais fácil, por ser operadora de direitos, já foi difícil. Eu fico imaginando quem não tem.